4, o Léo Café, o quinteto inicial, o Léo Café aparecendo aí com a número 4, o técnico é o Ney Vitor, escalada, a equipe de Moarama. Do outro lado, o São José, Douglas Navas é o técnico. Um ponto aí, não sei não, já rola a pelota aí que a gente quer jogo, vamos juntos. Com Moarama e São José, as emoções da Liga Nacional de Futsal 2021 pra você. Do outro lado, tem câmera dentro do gol, é tiro livre pra equipe de São José, pintou o chute! Gol! Gol! Do São José! Estourou em faltas o Moarama, o tiro livre da equipe de São José, pé direito na bola, Bob! Bob, ele abre o placar em o Moarama, agora um para o São José, a zero Moarama, Bob! Sai na frente a águia, Paulinho! Ombro pra você, voar aí nas quadras, olha o São José chegando, o Lucas Lentz faz a defesa! Este segundo tempo, olha o giro, uma música com ela, tem pressa, já sai jogando o goleirão da equipe do São José, ele briga pela bola, ela sobrou, olha o São José! Gol! Do São José! E aí você bota na conta esse gol do Matheus, goleirão da águia, que saiu jogando rapidamente, brigou com o Augusto, brigou com o Lucas, goleirão da equipe do Moarama, e essa bola sobrou para a equipe da águia fazer o seu segundo gol, dois a zero para a equipe do São José! Ampliando o marcador, Ronei! Dois São José, zero Moarama! No cruzamento, a bola entra! Gol! Do São José! Pelé! A bola bateu nele e entrou! Estava lá, ligeiro ligado, Pelé! É o terceiro gol da equipe do São José! Para praticamente decretar a vitória da águia em o Moarama! O que seria esse jogador? Não está conseguindo produzir muito bem. A bola passou, e aí, entrou ou não entrou? Agora entrou! Gol! Gol! Do Moarama! Augusto! Tive a impressão que ela já tinha entrado, mas para não ter dúvida, já tinha entrado ali, o Pelé tirou, mas para não ter dúvida, chegou o Augusto para completar. Primeiro gol do Moarama no jogo, três São José, um Moarama, ainda tem esperança! A equipe Paranaense... Abertura com o Augusto, sai do gol, Matheus, comemora o São José, porque é fim de jogo! Três para o São José, um para o Moarama! O São José conquista uma grande vitória!